Meu nome é Letícia, tenho 17 anos e eu faço o segundo ano do ensino médio. Em mente, eu não tenho nenhuma carreira profissional para CE. Eu penso em psicologia. Já escutei falar sobre energias renováveis na escola. É a energia solar. Eu conheço um pouco sobre as placas e já vim em alguns lugares. Eu já tive vontade de trabalhar nessa área de energias renováveis. E eu acho que é uma profissão onde mais homens exercem atualmente. Porque nós sabemos que existe um certo preconceito em que a mulher faça esse tipo de trabalho. Meu nome é Maria Eduarda. Atualmente estou com a Sano Técnica Eletrotécnica. Minhas aulas são compostas por aulas teóricas e na prática a gente põe mesmo a mão na massa. Eu posso trabalhar na área de projetos, na área de produção de energia, de subestação. Então o campo é bem vasto para poder escolher. Daqui para frente, crescer demais essa área de tanto energia solar quanto fotovoltaica. Eu sou formada em engenharia elétrica e sou pesquisadora na área de energia solar. Além da pesquisa, eu trabalho bastante também na área de condicionamento de usinas, no qual a gente faz testes logo após a instalação dos módulos. Quanto na parte de avaliação de desempenho e a gente trabalha muito na detecção de falhas dessas usinas. A gente voa para cima das usinas e consegue verificar se tem pontos quentes, se é uma coisa quebrada e faz a verificação no campo também. Então chega com um xímetro, uma câmera térmica para ver como é que está cada um dos módulos que a gente detectou que está com uma falha. Meu dia a dia é baseado em especificações técnicas, acompanhar como é o consumo dessas residências e qual seria a melhor solução de armazenamento de energia vinculada a sistemas fotovoltaicos para cada consumidor. A minha atuação sempre foi com a integração fotovoltaica na arquitetura, sempre pensando no projeto já integrado com os módulos. É sim, a energia solar integrada em edificações é o nosso futuro. Diferentes tecnologias, diferentes tipos de módulos surgem com mais possibilidades de integração em edificações. Eu trabalho na parte técnica, com a medição de radiação em diversos lugares do Brasil. Eu acredito que muitas meninas tenham vontade de trabalhar nas áreas das exatas, das engenharias e no mercado fotovoltaico também. Cada vez mais tem novas empresas surgindo para trabalhar nessa parte de energias renováveis, especificamente a parte do fotovoltaico. A gente vê acompanhar esse desenvolvimento da energia solar aqui no Brasil, fazer parte desse movimento de transição. É muito recompensador e é um setor muito diverso, ele tem espaço para todo mundo. Eu achei isso impressionante. Nossa, eu não tinha conhecimento que essas mulheres também trabalhavam nessa área. Na verdade, eu fico muito orgulhosa por ver que existem exemplos em que eu ou qualquer outra possa se inspirar. Então, tipo, eu queria fazer parte disso também, entendeu? Porque nós temos um espaço, por mais que tenha sido muito difícil conquistar, e nós temos isso. Essas mulheres são exemplos disso. Seja o que você quiser ser, descubra as oportunidades de cursos e carreiras em energias renováveis. Obrigado. 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 Obrigado.